Fala pessoal, mais um violão na área, um Rosini Premium Auditório, desse ano, agosto. Lindíssimo, e veio para ganhar a parte de captação, vai ganhar um sistema Fishman Sonitone, que é aquele que fica dentro da boca, você só precisa fazer o furo do jack e do piezo. Então, o que pensando em retrospecto, eu não mencionei com o cliente, possivelmente vai ter que regular esse violão depois, porque o captador entrando aqui embaixo, as cordas vão subir, né? Mas eu vou mandar o vídeo para ele, para ele ficar ciente, e vou ver se eu já inicio esse trabalho hoje. Então, por hora é isso, se você quer saber como finalizamos a jornada desse Rosini, é só se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para ficar ciente de tudo o que acontece na oficina em tempo real. Baita violão legal. Falou pessoal!